Fala pessoal, hoje a gente está aqui para fazer o gameplay de uma das nossas máquinas gamer, o Pulex. Ele segue a mesma linha do nosso FG Tech Gamer Feline, porém com a plataforma da Intel no lugar do AMD. A gente vai mostrar rodando o novo Game Sense Roll Get Out of Hell. Então é isso aí. O que é isso aí? 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 O que é isso? 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 O que é isso?